Pessoal, só um minuto! Pessoal, só um minuto! Quero agradecer a presença de todos Nosso primeiro campeonato aí Pessoal que veio de fora pra prestigiar Simplesão isso aqui do Viratã Parcer caúcha aí na organização do Nenemento Final Fitbull de Cascavel Toninho do Viratã 2... 2... 2.250 1.500 pro primeiro 750 pro segundo Boa sorte a todos e obrigado! É pessoal, vamos então pra grande final Pitbull e Toninho de Ubiratã galera É, a tela mexeu aqui Porque eu tava tirando carregador Pra carregar Carregador pra carregar, essa é boa Bateria 9% aqui galera 9%, não posso perder essa final A MENETÕICA 1... 2... 3... 5... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 6... 6... Vamos se inscrever e vamos deixar o like Olha o João Vicente aí falando que tá chovendo Tá chovendo aí a Pucarana, João? Olha o Johnny falando aí, salve, bro Pai do Raio Meu Deus do céu Olha o Navarro Segurança E para para o Clemson Que não deu pra ele não, hein? É o Edinho E o Navarro, beleza Vou falar pra ele Deixa lá, aguenta lá, pô É, pessoal, 8% de bateria Ai, que maravilha Mas eu coloquei o carregador aqui Tá carregando É, Pitbull jogou muito bem essa bola 4, hein? Vai lá o Brasil de novo Vai lá o Brasil de novo É, jogou direto e pagou duas bolas o Pitbull Deixou espetado aqui o Toninho Toninho de um Piratã Pessoal, essa é a final, hein? Final, Toninho de Piratã e Pitbull É, esse Toninho também não é flor que se encheira, hein? Jogou muito bem o torneio inteiro Olha que bola bem matada Deu azar que caiu branco Mas jogou muito bem esse 11 no meio Você tá levando a bola, mano? Sete Boa, mano Ô, você pensou, mano? É, pessoal, 7% de bateria aqui, hein? Mas o carregador tá carregando É, foi num piscar de olhos A bateria foi arranhando A primeira partida da final, galera Tá 0x0 aqui, hein? É, jogou bem o... O Toninho snucando do 15 lá o Pitbull, ó Pitbull não pode vacilar agora, ó Se ele errar o 8, se ele jogar lá e errar o 8 Sobra de peito lá o Toninho Olha, passou por trás, não pegou no 8 Sorte do Pitbull que ele jogou pelo outro lado Mas o Toninho, eu acho que vai matando essa bola É, deixou na boca o Toninho Vai fazer 1x0 o Pitbull É, pessoal, 1x0 o Pitbull É, galera, 1x0 o Pitbull Jogou muito bem o Pitbull O Toninho também jogou muito bem Arriscou uma bola difícil o Toninho aqui, ó Deixou o castigo, a bola 8 Na boca pro Pitbull Vamos pra segunda partida, galera Olha o Toninho matando as maiores É, pessoal, ainda tá cheio de gente aqui, hein 5% de bateria, meu Deus do céu Matou muito bem esse 10 o Toninho Segue batendo o Toninho É, passou a bola o Toninho agora, hein É, passou a bola o Toninho agora, hein É, galera, tamo aqui na final, hein E o Dinatão É, jogou muito bem o Pitbull Jogou muito bem o 1 É, pessoal, a bola não para na boca aqui, hein Chegou perto da boca, ela cai pra dentro, né É, cada um com duas bolas Toninho com a bola 14 E a 15, o Pitbull com a bola 2 aqui perto do 15 E o 3 lá na boca 4% de bateria, pessoal É, mas vamos conseguir Meu Deus do céu Meu Deus do céu, quem jogaram com essa do Pitbull, hein Jogou muito bem, tirou 14 da boca do Toninho Toninho com duas bolas E o Pitbull com uma bola Só com a bola 2 aqui, ó E estamos com 4% de bateria, galera É, jogou só no mano, só o Pitbull, hein Aqui, pessoal, 1x0 pro Pitbull E o 15 vai tirar o 2 aqui, ó Não tirou o 2 É, jogou muito bem o Pitbull, ó Quase colou o 15 E já foi pro Castinho É, o Toninho agora Tá num aperto danado, hein É, o Toninho jogou na força Pra o bolão ficar lá embaixo Pra não sobrar pro Renato Pitbull 13% de bateria, galera Isso no corpo Meu Deus, que bola foi essa É, galera É, pessoal, o Toninho matou uma bola no coice ali no meio, muito bem matada Mas pra tirar 10 agora e matar o 8 ele não conseguiu Mas pra tirar 10 agora e matar o 8 ele não conseguiu É, pessoal, tudo empatado aqui Tudo empatado aqui O Pitbull jogou muito esquisito aquela bola 8 no meio ali Não sei se ele quis jogar matando Ou se ele quis jogar passando a bola do meio Mas deixou a bola pro Toninho fazer 1x1 aqui, galera É, pessoal, tudo empatado aqui É, pessoal, tudo empatado aqui Caiu uma bola aqui, não vi qual que era Ai, tomara que essa bateria aguente Ai, tomara que essa bateria aguente Mas siga o desconto, siga o desconto Ai, calma Ai, calma Ai, coi É, dois, oi Todo meu chão Eu não sei Tiro o trecho Vamos ver com o nexar, não, rapaz Vamos ver agora É pessoal, estamos aqui na final, tudo empatado aqui, Toninho de Ubiratã e Pitbull, um a um. Essa partida agora vamos conhecer quem vai ser o campeão do primeiro torneio aqui de Ubiratã. Toninho realizado pelos nossos novos amigos Rafael e Gaúcho. É, o pessoal está postando por fora aqui, esse dinheiro embaixo da mesa aqui. Não tem nada a ver com a premiação, a premiação é aquela que está do lado ali, do lado direito da tela. É, foi para o quarto, o quarto Toninho aqui, mas não caiu essa bola a um. Pessoal, tudo empatado aqui, então quem não deixou o like ainda galera, vamos deixar o like. Matando Pitbull. E segue matando Pitbull. Pitbull só com três bolas. A bola 11, a 10 aqui, uma do lado da outra e a 12 ali que está no meio da mesa. É, jogou bem o bolão, mas não caiu a bola 11. Se cai essa bola 11, ele mata puxando ali, olha, para o 12, já ia para o castigo. Mas não quis cair essa bola 11, ficou muito ruim atacar da posição de jogar. É galera, o carregador chegou aqui, olha, foi para 4%. Meu Deus do céu. Pitbull só com as boas bolas aqui, olha, com a 10 e a 12. Nossa, se cai essa bola aqui agora, ele ia para o castigo, olha. Mas as bolas também do Toninho estão muito boas também, todas no meio da mesa. É, tudo para ir para o 8 e os dois aqui galera. Tudo para ir para o castigo. É, se esse bolão tivesse ficado no meio da mesa, eu acho que seria a melhor atacada para o Toninho. Agora ele pode matar ali os seis lá também, olha. Jogou muito bem o Toninho. É a torcida aqui toda do Toninho. É a torcida aqui toda do Toninho. É a torcida aqui toda do Toninho. É a preparação galera, não foi muito boa do Toninho. Ficou difícil para ele. Ficou difícil para o Toninho. Vai jogar eles no cano do Pitbull. Já colocou o giz lá. É, o Pitbull tá olhando aqui. Eu acho que tá passando a bola 12 aqui. É, o Pitbull foi para o castigo primeiro Pessoal, tudo empatado aqui Um a um, quem ganhar essa partida agora É o vencedor do primeiro torneio aqui De Ubiratã É, o Pitbull foi tomar um gole Da Água Santa Tá olhando ali, ó Ver se o Toninho consegue matar aquele três no meio É, eu acho que o Pitbull vai para o oito, hein, galera É, só encostando, só Do jeito que ele mirou aqui Eu achei que ele ia descolar o oito Mas não descolou É, pessoal É, pessoal Galera aqui torcendo para o Toninho É, agora ficou complicado agora para o Pitbull relar na bola lá Porque o Toninho pode matar o três no meio Vai espetar Vai levar o primeiro espeto aqui o Toninho É, galera Quem errar menos agora É campeão, hein Jogou muito bem o Toninho Jogou muito bem o Pitbull também, ó Três tabelas perfeitas Mede a bola, Toninho É, o Toninho Eu acho que vai para dentro dessa bola, hein Ele é muito bom de fina, galera Toninho é muito bom de fina Eu já vi ele matando umas bolas aqui hoje Que meu Deus do céu É, ele jogou mesmo para dentro Ele foi para dentro mesmo, galera Mas não sobrou fácil a bola do Pitbull É, o Pitbull foi só defendendo Não quis arriscar o Pitbull Quem errar menos aqui é campeão, galera É, não sei não Sobrou um corte aqui com o Pitbull Pessoal, tá acabando, hein Quem não deixou o like ainda Vamos deixar o like, galera Quem ainda não for inscrito Vamos se inscrever no canal aí Hora da sinuca, beleza? Meu Deus do céu E cortou mesmo o Pitbull É, galera O Pitbull é campeão aqui Em Ubiratã Fala, galera Hora da sinuca Pitbull Mais uma vez campeão aqui Satisfação Tá aqui Em Ubiratã Ubiratã pela primeira vez Sendo campeão aqui E foi um grande jogão O menino que chegou comigo na final Tá de parabéns aqui O menino Tá de parabéns Joga muito Parabéns, guri Nós fizemos uma ótima final Foi para a nega Fomos disputar oito a oito E aí sobrou uma bola Eu cortei e caiu Mas você tá de parabéns E é isso aí Tamo junto É nóis Valeu Quer falar alguma coisa Eu não sei falar Eu não sei falar Só agradecer por ter jogado com ele Achei também que foi uma boa final Mas parabéns É muito forte É o Toninho aí falando que o Pitbull Foi muito forte Na verdade foi muito forte mesmo Jogou muito bem mesmo o Pitbull Tirou o Cabecinha Na primeira partida que os dois jogou O Cabecinha ganhou Mas na segunda partida o Pitbull ganhou Vamos virar os troféu Vamos virar os troféus aqui Vamos deixar de lado assim galera Fica mais fácil a premiação É o dinheiro aqui galera O Pitbull recebendo o dinheiro Toninho ficou em segundo colocado lá O Cabecinha ficou em terceiro Aê Cabecinha em terceiro O Fernando de Juranda ali ó Em quarto colocado É valeu Fernando É vamos tirar foto aqui galera Vai, vai, vai Vamos tirar foto aqui Esse Cabecinha é terrível Ele tá em todo Meu Deus do céu Fortaleza demais Esse Cabecinha Premiação entrega aqui galera Vamos falar com o organizador aqui O Gaúcho O Gaúcho O que você achou desse torneio O Gaúcho Fala pessoal Primeiramente agradecer a presença de todos aí Tá, foi um evento bacana É, acima do esperado Tá, um jogo Excelente profissional Pitbull vindo aí Tá, Toninho É, segundo lugar Daqui da cidade Uma honra pra nós Trazer o troféu pra cá Parabéns ao Cabecinha também Que vem fazendo vários campeonatos aí Tirando o primeiro lugar Um abraço a todos aí Um forte abraço do Gaúcho Tamo junto É isso aí galera O Gaúcho Também tem aqui o O outro organizador O Rafael aqui E aí Rafael O que você achou do torneio Fala meu querido É, grande abraço a todos aí Primeiramente que tá nos assistindo Também agradecer ao público que esteve presente aqui Os jogadores que prestigiaram nosso evento Primeiro torneio de sinuca aí Do Caldo Clube de Ubiratã Agradecer ao Helder que veio filmar pra nós aí Canal Hora da Sinuca Muito obrigado a todos Realmente um primeiro torneio que eu acho que foi de um nível assim muito bom Né, nós tivemos aí grandes jogos Grandes espetáculos E uma final aí É, digna desse torneio que foi É, até a última bola aí É, até a última bola aí Da Sinuca Então realmente Muito obrigado a todos Parabéns aos jogadores Né, e vamos aguardar o próximo aí Valeu, obrigado Valeu Rafael Olha o Pitbull aqui É, galera Vamos tirar uma fotinha aqui Pera aí Olha isso aí Olha o Pitbull vai mandar mais um salto Valeu aí galera Galera Hora da Sinuca aí É um prazer pela primeira vez estar aqui em Ubiratã Fui campeão hoje aqui No torneio da bola 8 Queria mandar um abraço pra cidade de Bonito Mato Grosso do Sul A cidade do Minha Natal Cascavel no Paraná Minha segunda cidade Eu tô morando lá Beleza Toda a galera que torce por mim aí Galera Meus patrocinadores estão comigo aí A galera toda Papagaio O vovô do Cascavel E toda a galera aí Que tá ao vivo aí Que torce pro Pitbull Tamo junto sempre Pitbull vem conquistando os Os torneios aí Vem conquistando os desafios aí Ganhando os desafios E sempre melhorando na Sinuquia Se Deus quiser nós vamos Tá aí desafiando os top do Brasil Se Deus quiser E é isso aí Pra mim é uma honra estar aqui Pra mim é uma honra chegar onde eu chego E todas as minhas conquistas Agradeço a todos que torcem por mim A Deus E a minha família Tamo junto É nóis Deixa um salve aí Hora da Sinuca Deixa um salve aí Ajuda o canal Fortalece o canal aí Que tá começando agora Mas vai ser top esse canal Tamo junto galera É nóis Valeu Pitbull Que Deus abençoe Que vai dar tudo certo Amém As palavras do Pitbull aí Muito obrigado Pitbull Deus abençoe vocês Muito obrigado Pitbull Muito obrigado a todos A todos que compareceram aqui A todos que continuaram na live até agora Um abraço pra todos que estão aí na live Deixa eu achar o Michael aqui Ô Michael Quer falar alguma coisa do torneio lá também? E aí Agradecer a presença de todo mundo Que teve aqui no torneio hoje no Biratã Torneio show de bola Nosso amigo Gaúcho Primeiro torneio aqui no estádio Muito bom O torneio tava excelente Vamos dar aí o pessoal Pra dia 16, 17 de julho Torneio do nosso amigo Toninho Lá em Luisiana O pessoal vai ser muito bem recebido lá Passando pra convidar todo mundo Pra rasgar o jogo lá em Luisiana Beleza? Tamo junto Ó o nosso amigo Pitbull O Pikachu aqui quer mandar um recado também Pessoal boa noite Tudo bom? Passando aqui pra informar que dia 23 e 24 É o meu torneio lá em Pitanga No bairro do Zé do Fumo Estão todos meus amigos e regiões afora aí Estão todos convidados 2 mil e meio de premiação garantidos Vai ter sábado e domingo Jogos rasgados lá Baralho Vai ter torneio de truco lá Beleza? Passo pra avisar aí E um convite a todos aí Um abraço a todos Uma boa noite aí Se inscrevam no canal do Elder hein Vamos lá É isso aí galera Vamos se inscrever lá A cada hora da Sinuca hein É pessoal Eu acho que é isso aí por hoje Cabecinha ali se despedindo Chega de tomar dinheiro da turma Pessoal do bar lá É isso aí galera Vamos finalizar a transmissão aqui Porque a gente tem que ir embora 3 horas e meia de viagem pra Apucarã né Deixar o cabecinha ali em Maringá E até logo Um abraço pra todo mundo aí E até a próxima Ficam todos com Deus hein Cada dia que passa Aumenta mais a procura De espaços de lazer Salas de jogos Dentro do conforto Segurança e segurança de casa Mesas de bilhar Pebolim Pingue-pongue Carteado E tudo isso você encontra Na Monteiro e Asher Venda e locação De mesas de bilhar e pebolim Para bares Empresas E residências Fazemos sob medida Mesa de pingue-pongue Mesa de carteado E acessórios Além é claro Dos móveis planejados Entre em contato E solicite um orçamento Sem compromisso Monteiro e Asher Seu planejado inteligente Com lazer garantido E assim ficou pronto E assim ficou pronto Obrigado.